Música Muitos de vocês sofrem com aquele probleminha quando vocês importam o objeto para dentro da Unreal 5.1 para cima até a data de hoje, não sei como é que eles vão resolver isso para frente quando vocês importam o objeto ele vem assim, ele buga o Face Orientation que é essa parte que diz se o objeto vai ser visível ou invisível bem, primeira coisa que você deve fazer e nunca, nunca deve esquecer você deve mexer com o Face Orientation do seu objeto o Face Orientation nada mais é o que mostra para o jogador o que é visível, que ele vai ver e o que vai ser invisível, que não vai aparecer para isso você vem aqui em cima e coloca Face Orientation pronto, o que está em azul na sua cena é que o jogador vai ver é aquilo que ele está enxergando na Play o que estiver em vermelho ele não vai enxergar, vai ficar invisível aí se ele olhar para dentro ele vai conseguir enxergar então as vezes quando você modela um objeto, faz algumas coisas ele dá um bug no Face Orientation para você solucionar esse problema é simples seleciona as faces que estão em vermelho, que você diz ser importantes para o jogador ver selecione, vem aqui em Mesh, Normal e Flip pronto, agora esse objeto está sendo visualizado ah, mas eu quero que por exemplo, aqui temos um bugzinho aqui está vermelho, por que? porque essa parte aqui do jogo não é importante o jogador ver ele vai ficar na parte de trás, então tudo isso você tem que ter uma noção do que você quer que o jogador veja ah, eu não quero que o jogador veja essa face aqui essas duas faces aqui, então você seleciona, vem em Mesh, Normal e Flip pronto, então essas partes aqui dessas faces não vão ser renderizadas não vão ser, digamos, visualizadas mas aquela coisa que eu falei, vocês tem que estudar isso bem porque as vezes você vai mudar um pouco o ângulo e aí vai aparecer aquela coisa meio invisível resolvido esse problema, consertado a sua cena, bonitinho vamos para dentro da Unreal e resolver um bug que ainda assola esse problema bem, eu importei os objetos para dentro da Unreal e alguns vieram bugados estão vendo que a minha face orientation dessa porta, que aqui dentro está perfeita aqui dentro ficou bugada isso aqui, gente, é porque você importa vários objetos ao mesmo tempo quando você faz isso, ele buga alguns objetos, tá? outros não bugam mas para resolver esse problema, você pode fazer o seguinte apague eles de dentro do seu projeto, aqui dentro, deleta e importa separadamente pode resolver mas, e se não resolver? o que eu devo fazer? bem, se você não quiser fazer isso aí, você pode vir aqui, em Select Mode Modeling com o objeto selecionado que está bugado você vai descer aqui e você tem aqui, normal esse aqui então, se você clicar, olha o que ele vai fazer, pimba ó, ficou bonito mas pode ver que está faltando algum item aqui no meio ainda está meio estranho aí você vem aqui em cima, nesse botãozinho aqui, fixe inconsistente normal pimba, arrumou aí você vem aqui embaixo e aceita feito, o seu objeto foi consertado dentro da Unreal tanto é que se você abrir ele separadamente, ele está consertado aquele bug não vai mais aparecer para esse objeto ah, mas eu só peguei a porta, refi de novo e mudei um detalhe vai dar esse bug? bem, se for apenas um objeto importado acredito que não porque se você importar vários objetos, ele bug se você importar um objeto ele não bug, não dá tanto bug mas, é só fazer essa função de novo assim serve para todos os objetos que causarem esse problema, tá bom? então, é uma solução simples e rápida olha, essa opção de modeling da Unreal veio para facilitar muito a nossa vida tanto é que ele aqui dentro você tem editar polígono você tem fazer o objeto tri você tem aqui uma coisa que eu acho muito interessante que é você resetar o eixo do objeto que eu já fiz um tutorial sobre isso provavelmente eu acho, eu não lembro você tem a opção de também mexer com o V dele ah, meu V tá bugado, eu esqueci de mexer com o V você pode mexer aqui dentro editar o V dele aqui dentro é igual o Blender ou o Maya ou seja o que você usa então você tem muitas opções aqui dentro para dar aquele quebra galho não é uma coisa, meu que profissional não, não é um fodão mas já ajuda pra caralho então, sempre recomendo faça bem feito dentro do Blender, dentro do Maya ou 3S Max ou qualquer outro programa que você usa faça bem feito para que aqui dentro você só tenha que botar a sua textura porque se você fizer mal feito lá e começar a querer consertar aqui dentro na hora que você for para usar de novo aqueles mesmos objetos você vai ter que fazer tudo de novo então, poupe tempo faça bem feito dentro do software 3D para depois botar aqui dentro certinho, espero que você tenha gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe seu like, seu comentário mande um beijo para mim mande um beijo para todo mundo e feliz alguma coisa que vai vir pela frente eita, felicidade, beijo! e aí